Tô querendo mesmo tirar uma férias, não olhar mais pra cara do Vini Bug, vamos lá Um, dois, 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 seis reais É, um pouco que sim Ai, 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 ai Como será que vai ser que vai sair aqui? Eu quero tirar uma férias Quero um valor enorme pra eu poder levar o Vidoka Que ele vai adorar aí comigo E eu tenho certeza que o valor é enorme e vai dar Dez reais Ô, Filho, o que é que isso aí tá fazendo aqui, hein? Eu não sabia que ela ia participar, mas Infelizmente ela ficou com de dez reais E você ficou com de quanto, Vidoka? Então eu vou com você Não, 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 não Desafio não é isso Cada um é com seu, cada um é com seu Tudo pela fama E bom, pessoal, minhas férias vão ser a de cem reais E eu já sei pra onde eu vou, cem reais Dá pra ir pra um lugar bem bacana Ai vocês vão ver Haha, Joker, transições Olha, olha, olha a minha roupa Comenta aí, pessoal, se vocês gostaram da minha roupa E comenta aí se você gosta de praia Pois nós vamos para a praia Vamos para a praia Ai, finalmente cheguei no meu piquenique de dez reais E agora eu vou curtir as minhas férias Como assim, escada? Ai, eu olhei, olhei nas fotos E um monte de fotos lindas, pessoal, vim pelas fotos, né? E agora eu não tinha visto essa escada Agora eu vou ter que descer a escada ainda Tem criança chorando Olha bem que poderia ter pelo menos uma escada rolante aqui, né? Tanto tempo, tanta tecnologia Não tem música da rolante aqui no meio desse mapa Olha só aí Ai, olha Galera, as minhas férias vão ser aqui na Univestal É um parque no Japão Exatamente Eu vim para o Japão para as minhas férias E aí, eu quero ver Comenta aí qual vai ser a melhor férias, hein? Tenho certeza que é a minha Cheguei na praia, pessoal Eu tenho certeza que você que está assistindo aí Adora passar as férias na praia Eu não é Eu não é Pois eu também adoro Bom, já que eu tenho R$100 Eu acho que eu vou alugar uma cadeira de praia Para eu ficar mais confortável, né? Vocês não acham? Alguém tem uma cadeira aí? Pessoal, e para minhas férias ficar incrível Eu comprei esse kit de aqui, ó De praia Ele veio um baldinho Vem várias coisinhas para a gente fazer um castelinho Então eu acho que vai ser divertido Você fazer um castelinho comigo, né? Bora lá Ai Que? Como assim? Além da escada ainda tem que andar isso tudinho Olha, era melhor eu ter ficado em casa Colocado um filme e chamado Vidoca para assistir Que eu tenho certeza que ele iria Ai, senhor Ai, olha, eu não sei não Olha para aqui Já faz uma hora que eu estou andando E lá eu estava falando Que em 10 minutos eu ia encontrar Um lago encantado, mágico Para fazer a minha trilha Olha, eu não sei não, viu? Era melhor eu ter pedido o Vidoca mais um pouquinho Acho que ele tinha deixado e ficar Ai, o que é isso? Meu peço Ai Meu Deus, a pessoa não pode nem passar mal aqui Que não tem ninguém Oi Tem alguém aí? Ai Olha Olha para ali Ai, eu vou chegar lá Vou fazer minhas boas fotos E vou passar na cara do Vidoca Para ele se arrepender de não ter vindo comigo É isso que eu vou fazer Galera, e no meu parque Olha só o que é que tem Tem vários personagens Já entrei aqui, ó Estou na entrada Tem um árvore natal gigante Porque já passou do natal Mas ainda está Tem o pica-pau Olha só Acho que é a namorada do pica-pau ali Eu já ganhei Já ganhei Só na entrada Galera, eu acho que as minhas férias estão incríveis Porque quem é que iria vir para um parque de diversões no Japão? Deve ser as melhores férias do mundo Só que vamos começar a aproveitar o parque Eu vou começar a me divertir Indo para a parte do Harry Potter Exatamente Aqui nas minhas férias Tem uma parte que é só do Harry Potter Mas vocês estão pensando que é uma coisinha pequenininha? É realmente a cidade do Harry Potter Chegamos Simplesmente na entrada da área do Harry Potter Parece mesmo a cidade do Harry Potter Parece não É a cidade do Harry Potter Olha galera E na entrada aqui do parque Que eu estou aproveitando minhas férias Tem o trem de Harry Potter Eu acho que isso aqui é o que leva lá para a cidade Eu assisti todos os filmes de Harry Potter Mas eu não me lembro muito bem das coisas Então vai comentando aí O que eu for mostrando Vocês comentam o que vocês lembram Olha galera Tudo aqui é muito real Você pensa que isso aqui não se mexe É tipo uma estátua Olha só Do nada começa a andar E ele também se mexe Eu estava vendo que ele se mexe Então pessoal Eu estou quase terminando o meu castelo Aqui tem uma torre que é para mim Essa segunda torre aqui É para Lady Joker Meu chuchu E essa terceira torre aqui É para vocês Tudo pela fama E pelo visto Essa é a escada do final da trilha Consegui Sol aventureira Ai agora para onde é que eu vou Parece que tem uma piscina por aqui Não sei se é para cá Se é para cá Tu é morta Tu já é voltando Pessoal e olha o que eu encontrei aqui Espera aí que eu vou mostrar para vocês Olha aqui como vocês podem ver Tem animais bem legais Deve ter algum cachorro Um gatinho Quati Iguana Cobra Ai meu Deus Olha onde é que eu vim me meter Ai ufa Ainda bem que eu não encontrei nenhum desses animais Olha que ponte linda Ainda bem que eu vim super tranquila Feliz Ai gente eu estou adorando tudo isso Valeu a pena Olha que lindo Galera vamos lá Agora a gente vai entrar aqui no castelo Do Harry Potter E vivenciar toda a experiência Que é lá dentro hein Minhas férias estão incríveis Galera eu acabo de entrar no castelo de Hogwarts Olha só É o primeiro brinquedo que eu estou vindo aqui no parque De diversões nas minhas férias Vamos lá hein É um castelo de verdade Eu estou na cidade do Harry Potter Eu estou na escola mágica Olha isso Nossa Galera isso é incrível A minha esfera está muito legal Eu acho que foi uma ótima ideia vir para o Japão Olha galera que é igualzinho Até no jornal se mexe as coisas Olha só Todos os quadros também se mexem aqui Igual no filme do Harry Potter Nossa Galera e lá vamos nós no nosso primeiro brinquedo Olha só A gente vai sentar em uma cadeira dessa Que é personalizada do Harry Potter Vamos lá Pega 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 Harry, eu não sabia que você falava japonês. Consegui. Galera, vocês viram como esse brinquedo foi incrível, sério. Foi muito bom. Que emoção, parecia que realmente eu tava dentro do filme com o Harry Potter. Olha, agora eu vou mostrar que quando a gente saiu tem até uma lojinha aqui bem legal. Eu tenho que confessar que tá meio chato ficar fazendo sozinho isso aqui, sabe? Eu tô com a sede. Mas eu não vou gastar muito, né, pessoal? Eu não tenho uma taxa. Então, pessoal, nas minhas férias de 100 reais, eu consegui achar uma praia que tem um balanço super legal aqui. Tenho certeza que vocês iriam querer tá aqui, né? Bom, pessoal, agora eu cheguei aqui. Eu vou mostrar pra vocês a minha piscina com apenas 10 reais, hein? A minha é muito melhor porque tem a minha própria companhia. Bom, como o meu foi apenas 10 reais, eu precisei de um lugar gratuito. E essa piscina é aqui na natureza. Olha, pessoal, que vinda. Ai, eu vou me divertir muito aqui. O Vidoca vai ficar doidinho querendo vir, eu tenho certeza. Ai, agora eu vou dar um bom mergulho e explorar esse lugar lindo. Galera, e não podia faltar aqui na área, na sessão do Harry Potter, que é cerveja amanteigada de Harry Potter, né? Vamos ver se vai ser boa. Vou comprar agora e já mostro pra vocês. Galera, vamos lá pegar agora a cerveja amanteigada do Harry Potter, hein? Oi, tchau. Já falo um pouco de japonês, tá certo? Eu estou vários dias aqui. Obrigado. 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 Galera, eu peguei gelado. Eu tinha escolhido gelada ou quente. Então eu peguei gelado porque eu acho que é melhor. Vai lá. É, Lua, vem cá. Brinda aqui. Eee, olha que legal. Bigodinho, bigodinho de cerveja amanteigada. É bom? É bom? Sério, galera. Comenta aí se nas férias deles tem cerveja amanteigada do Harry Potter. É muito gostoso, sério. Acho que eu vou ficar viciando. Como é que eu vou conseguir quando eu voltar pro Brasil? Outra cerveja amanteigada. Eu preciso saber qual é a fórmula de fazer isso. Galera, olha só. A gente vai agora em um brinquedo de tubarão que é muito legal. Sério, que férias maravilhosas. Olha só isso tudo aqui, ó. O problema é que nesse lugar aqui tem tubarões. Ó, já tem uma galera indo lá. Já já vai ser a nossa vez, hein? Vamos lá. Ó, já vai ser a nossa vez. Olha só isso aqui. A bêbada desse faim Estrela em cima сюда Minha sта grau Terceira falta Era de tentar Fimando, לévoca graça Blizzard ae 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 até que E olha pessoal, o que eu achei aqui na praia? Eu achei um parquinho, vê se não é sorte Bom, tem um evento aqui, acho que é ano novo, tá todo mundo de branco Eu só sei que eu vou brincar e tá muito legal Bom pessoal, e agora eu vou mostrar pra vocês Algo que eu tenho certeza que não tem nas férias nem de 100 nem de mil reais Uma caixoeira com água natural da natureza Ai, hashtag Sol Aventureira, hashtag Sol Natural Bom pessoal, e o meu lanchinho de 10 reais das minhas férias Vai ter algo que tem muito aqui Mioca! Ah, mas vocês não acharam que era mioca de verdade, né? Mioca de fine Hum, hum, adoro Ah, comprei outra coisa também Que eu adoro, o meu sabor preferido Baunilha com limão Mas eu lembro que pra fazer isso tem que ter água Ah, mas não tem problema, tem aqui, eu vou pegar Oi pessoal, só sei que essas férias eu estou amando Bom, já tô aqui com a minha aguinha e vou falar uma coisa pra vocês Tutorial, hein? Tô aqui sentadinho Precisei só pagar essa água aqui Eu tô com uma fominha agora, chegou na hora de comer, né? E olha o que eu trouxe Eu trouxe minha própria marmita Não façam isso em casa, hein? Mamãe, papai, eu sei que vocês já fizeram isso E é isso Tem melhor férias que essa? Não tem, né? Vamos economizar Galera, olha só E nas minhas férias eu escolhi o que aqui, ó Um lanchinho, um batatinho, um franguinho, um panqueca Sobremesa, sério Tenho certeza, não sei se a gente tem comida lá nas férias deles, né? Mas a minha comida, eu tenho certeza, tá muito melhor E olha, é personalizada do tubarão Que foi o brinquedo que eu fiz agora, hein? Deve tá muito bom isso aqui Ó, e na panqueca vem até um desenho do tubarão aqui Pra ver se é bom, né? Tem gosto de panqueca Batatinha tá muito boa Ele tá até nível McDonald's Tá muito gostoso Gelatina aí Eu vou meter umas frutinhas aqui dentro, ó E essa tortinha E o tubarão também tá bem legal, ó Tá bom Galera, agora que eu vi, olha Pra panqueca vem isso aqui E olha como é que abre Você só faz apertar E aí ele vai sair no meio, assim, ó Isso aí é muito legal Isso aqui, ó Ó, ó O melzinho Pra panqueca Agora no outro lado vem um branco Que eu não sei o que é Mas Pelo menos agora vai dar o gosto, né? Muito boa Tá, galera Agora vamos experimentar aqui, né? Acho que é um bolinho com chantilly Bolinho de tubarão Com chantilly Tá bom E o melhor, né? É azul A cor que eu gosto Bolo azul Não poderia ser ruim Muito bom Nota 9 Deixa eu ver agora, ó A jujubã, a jujubitá Com chantilly assim, ó Vou correr pra pegar outros brinquedos Como eu esqueci tão bem a minha garrafinha Não tem problema Sozinha tem um jeitinho pra tudo Olha só o que eu vou fazer Coloco aqui um pouquinho Na medida certa E agora, ó Ai, que delícia Ai, eu acho que eu não vou conseguir parar de fumar Tamo entrando aqui no túnel Pra o castelo do Mario É aquele túnel verde, galera Que o Mario sempre entra no joguinho E olha o castelo Nossa, que riu isso aqui, sério Mas é isso, pessoal Não Olha isso Sério, é muito lindo Eu acho que essa é a parte mais bonita de um parque, hein E aí? Galera, olha isso aqui E agora? Com certeza Comenta aí Quais são as melhores férias O delícia é isso aqui Tem um parque do Mario Em vida real Com o castelo da princesa Eu acho que essa disputa não foi muito acirrada, hein Bom, pessoal Vocês podem ver que as minhas férias Ai, eu me esqueci Ah, mas são coisas da natureza, não é? Minhas férias foram as melhores de todas E eu tenho certeza que vocês gostaram Um beijo e coloca aí Hashtag Sou As férias melhores da vida E seria melhor se fosse com o Vidoka Uhul É só Oi, pessoal E essas foram minhas férias de 100 reais na praia Eu acho que a Sol não teve isso O Vinibug não teve isso E com certeza as minhas férias são as melhores Comenta aí, pessoal Hashtag Verdinhos E pra vocês Já vou tomar banho de praia Galera, eu termino aqui meu vídeo Das férias no melhor lugar E com a melhor comida agora Olha só Tem uma pizza aqui Que tá muito bonita De teriá chicken pizza Olha só, galera Eu que encontrei Um suco azul Então é isso Eu vou pedir um pedaço dessa pizza aqui E vou pedir um suco azul Pra terminar as minhas férias Galera, e chegou aqui meu suco azul Olha só Viu até com tipo um fina aqui Uma jujuba em cima Chantilly Olha só Tá bem bonito Eu acho que tem um gosto de Sprite Vamos experimentar E olha, a pizza aqui também Tá muito bonita, hein Vai ser pra terminar as nossas férias No melhor lugar Com a melhor comida Vamos ver se tá boa, né Nossa Tá muito gostoso Sério Minhas férias tá melhor Agora vamos experimentar o suco azul Eu acho que acertei, hein Muito gosto de Sprite De soda E fica dozinha Porque tem um chantilly em cima Então tá bom Eu gostei Não é igual o suco azul do Big Book Mas é muito bom Então é isso, galera Terminando aqui Tomando suco azul No Japão Essa foi minhas férias Que eu certeza foi muito melhor Do que a de todo mundo aí Comenta aí Qual foi a férias melhor Que vocês acharam Qual é que é que vocês escolheriam Para o final, deixe o like Eu amo muito vocês, galera Valeu Fui